Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa Francisco faz uma exortação certíssima. Diz que cristãos não precisam de horóscopos. Isso causou uma revolta nas pessoas que acreditam nessas coisas, pagam de supersticiosos, etc. Mas, na verdade, é uma total coesão. Católico não pode acreditar em horóscopos, em adivinhos, bola de cristal, tarô, essas cartas, etc. O Catecismo mesmo, na parte 2116, diz Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta de horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios, de sortes, os fenômenos de evidência, os recursos a médiums. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só Ele. Isso diz e deixa claro que não devemos acreditar nessas falácias, nessas coisas de João Bidu, de gurus da internet. Esses falsos profetas e também esses supersticiosos só levam ao erro. Muitas pessoas caem nisso. Por quê? É chamativo. A mentira é chamativa. As superstições são chamativas. O católico tem que se formar mais, confiar mais em Deus, buscar mais um padre para se confessar, para pedir auxílio, do que querer adivinhar coisas. Você quer se colocar acima de Deus quando começa a procurar essas coisas. Católico nenhum pode acreditar em horóscopo, evidentes, etc. Essas coisas levam a outros mares, onde nós não devemos entrar e, aliás, todas essas adivinhações são falsas. Há muitas táticas que eles conseguem para adivinhar coisa ou outra sua e depois colocar um pensamento qualquer que seja para você acreditar. Você não deve procurar nunca essas benzedeiras, horóscopos, gurus, etc. Se alerte com isso. O Papa falou e está claro. Não devemos procurar esse tipo de coisa. O católico dispõe de muitos documentos da Santa Igreja, de muitos livros que ajudam a nossa fé. Para que procurar horóscopo? Isso é coisa de gente de fé morna, de fé baixa. Não façam isso. O Papa ainda disse que o cristão, o católico de verdade, deixa Deus guiar a sua vida. Deixemos Deus, então, guiar a nossa vida. Sem temor algum e sem também superstições. Não procurem de forma alguma, repito, não procurem de forma alguma esses supersticiosos, essas benzedeiras, esses astrólogos, gurus. Muito cuidado. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.